Vou apresentar aqui. Estamos live. Boa noite para quem já está aí. Obrigada por estar com a gente nesse momento. Daqui a pouco a gente vai começar oficialmente. A gente, nesse momento, daqui a pouco a gente vai começar oficialmente. Vocês estão ouvindo bem? Eu estou me ouvindo aqui. Não sei se vocês estão ouvindo um eco. Não sei se vocês estão ouvindo um eco. É, estou ouvindo. É por causa, talvez, do... Porque eu estou com o YouTube ligado. Eu vou fechar. Alô, alô. Testando. Está ótimo agora. Vamos ver se o meu eco parou. Eu acho que era o YouTube. Vamos começar? Vamos embora. Vamos. Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um evento do nosso projeto Ciência no Bar. Então, esse projeto tem esse nome Ciência no Bar porque ele foi idealizado por nossa equipe para trazer cientistas para os bares da cidade. Então, ele normalmente acontecia em Florianópolis. Ainda continua existindo, mas nesses tempos de pandemia ele está parado. Então, a gente sempre trouxe cientistas do bairro ou da cidade para apresentarem seus trabalhos sobre algum tema de relevância importante para a sociedade. E com esse projeto a gente tem a intenção de popularizar a ciência. Então, as pessoas muitas vezes não sabem, não conhecem os cientistas, não sabem o que um cientista faz. Então, a nossa ideia como cientistas, nós todos os organizadores somos cientistas, pensamos que seria legal fazer essa ponte. E agora, nesses tempos de pandemia e quarentena, que todos nós precisamos ficar em casa, a gente está fazendo uma nova modalidade que alguns já apelidaram de Ciência no Sofá. Ou Ciência no Jantar. Ciência no Jantar. E agora a gente tem trazido convidados especiais de outros cantos do Brasil. Então, o Ciência no Bar ganhou a escala. Então, a nossa equipe é formada por um grupo de cientistas. Então, aqui eu sou o Bernardo Flores. E temos aqui a Carolina Leves. Então, nós dois estamos aqui comunicando de Florianópolis. Nos bastidores temos o Pablo Borges, Amorim, que faz parte da nossa equipe. E hoje ele vai cuidar da produção dos detalhes técnicos. E temos também Thaís, Bárbara e Mário, da nossa equipe, que estão nos assistindo. E hoje temos um convidado, não é, Carol? Sim, um convidado bem especial. Boa noite a todos e todas. Antes de falar do convidado especial, eu queria falar um pouquinho do tema. O tema da noite tem tudo a ver com o que a gente tem pensado e está passando. É sobre um aplicativo novo, COVID-LP. Um novo aplicativo para prever a evolução do COVID-19, baseado em dados reais. Então, para isso, a gente conta com a presença do professor titular Dani Gamerman. O Dani, ele tem dado uma contribuição muito importante para ampliar e divulgar e produzir ciência e estatística aplicada no Brasil. Sempre assim pensando como que a estatística pode servir para resolver os problemas do mundo real, né? E como que ela se comunica com outras áreas da ciência. Então, Dani trabalhou na UFRJ por um longo tempo. Agora é professor titular visitante na UFMG. E também, Dani, por essa vontade de se comunicar com o público, criou um blog, que é o StatPOP. É um blog de popularização da estatística. Então, diversos temas do dia a dia são tratados e discutidos lá no blog. Mostrando a importância, então, da estatística para o avanço da sociedade, né? E, então, a gente tem agora o evento junto com o Dani. Antes de passar a palavra para ele, eu queria deixar bem claro para vocês que esse evento é feito por vocês. Quem está aí junto com a gente hoje. Então, todos e todas podem participar. Como? Fazendo perguntas. Então, a gente tem o chat. Eu já vi que algumas pessoas comentaram aí boa noite. Então, a gente pode usar esse chat para fazer as perguntas para o Dani estar respondendo. Então, a gente vai ter um papo que é bem livre e conta muito com a participação de vocês. Agora, pensando nisso, no tema e na pandemia, tem uma pergunta que está na minha cabeça, que eu imagino que seja compartilhada por muitos de vocês, né? Que tem a ver com essa ansiedade, né? Para o fim dessa pandemia. Então, eu repasso essa pergunta para o Dani. Como a gente pode prever quando essa pandemia poderia acabar? Bom, antes de tudo, boa noite a todos. Eu queria agradecer muito a Carol, o Bernardo e o Pablo e toda a equipe do Ciência no Bar pela oportunidade que estão dando para a gente divulgar esse trabalho. Nosso trabalho é bem no espírito do que a Carol mencionou. É um trabalho voltado para prover a sociedade de informações que ela junte com as outras que estão disponíveis ao seu redor para poder formar uma opinião melhor sobre o assunto. Então, acho que casa bem com a ideia e é muito bom para a gente ter essa oportunidade de divulgar um pouco do nosso trabalho para as pessoas. O trabalho que a gente desenvolveu, bom, ele foi andando e progredindo ao longo do processo de conversas que a gente estava tendo aqui na universidade e acabou desembocando em um aplicativo, um aplicativo de, esperamos, fácil utilização e manuseio por qualquer pessoa na população. Então, ao invés de ficar descrevendo o aplicativo, eu queria mostrar o aplicativo para vocês, resumidamente, e em cima da demonstração do aplicativo, eu queria falar sobre as perguntas que a Carol fez, que foram as perguntas que motivaram a gente no desenvolvimento desse aplicativo. Basicamente, o que a gente quer chegar é aqui, é fazer toda a curva de evolução da pandemia. Mas, antes de chegar aqui, é importante dizer, como a Carol enfatizou, que o título da apresentação e o título e o tema do aplicativo é fazer a previsão baseado nos dados e quase que basicamente apenas nos dados. Então, deixa eu começar falando dos dados rapidamente. Esses dados que eu estou mostrando aqui para vocês. Está todo mundo vendo? Está vendo, não é? Está visível. Esses dados, é uma tela do aplicativo, aqui está a cara do aplicativo, depois vai ser dada a informação sobre o aplicativo, onde achar e como usar e tudo mais. Mas, basicamente, ele tem, as principais abas são essas três aqui. Ela tem uma aba de fundamentação teórica, tem explicações sobre o aplicativo, que parte talvez a gente descubra hoje. Mas a primeira aba, importante, é a aba de dados. Aqui estão os dados. Essa é a nossa matéria-prima e é, basicamente, quase que só isso que a gente vai usar. Então, aqui, ela tem essa primeira aba, selecionando o país, o Brasil é um dos 206 países do mundo. Selecionando o Brasil, você vê os dados de casos novos diários, tanto para casos confirmados, em azul, quanto de mortes. Aqui embaixo, o mortes, infelizmente, é muito menor que o número de casos. E é isso que ele está apresentado nessa aba de dados, tanto em termos de casos novos, quanto em termos de casos acumulados, que ele vai acumulando os dados e vai sumir. E são esses dados que, no caso do Brasil, são fornecidos pelo Ministério da Saúde, que, por sua vez, utiliza os dados que são fornecidos pelas Secretarias Estaduais de Saúde, que constituem a matéria-prima que a gente utiliza. E é baseado nelas que a gente vai fazer previsões. E é para elas que a gente vai fazer previsões. Queria enfatizar esse ponto, porque eu sei que esse é um ponto que não é livre de polêmicas. Então, a gente pode fazer previsão a curto prazo, que eu posso mostrar também depois, mas a previsão que nos interessa agora é a previsão de longo prazo. A gente atualizou a previsão para os dados até ontem. Hoje à noite roda novamente. E amanhã teremos a análise dos dados, análise feita usando, levando em conta os dados que foram divulgados hoje. Essa é a curva da pandemia. Aqui, no eixo dos X, a gente tem as datas, então a gente está vendo a evolução. Essa linha aqui está marcando o dia de hoje. E aqui, para a direita dessa linha vertical, tem as previsões que a gente vai fazendo para cada um dos dias. Então, a previsão de casos novos para o dia 21 de julho é 44.995 casos novos, e por aí vai. Ela sobe e depois, eventualmente, desce e acaba. E a resposta à pergunta, as perguntas importantes, elas estão aqui, em termos numéricos, sumarizando a informação desse gráfico, que está aqui na frente de vocês. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer a estimação, saber qual é hoje a estimação do pico da pandemia, o que a análise nos fornece como previsão para o pico, é o dia 18 de julho, aniversário da minha irmã. E o intervalo de credibilidade fornece quais são os conjuntos, os dias possíveis para pico com uma determinada probabilidade, no caso 95%, é o intervalo que vai de 28 de junho a 15 de agosto. Então, o que a gente está afirmando aqui é que de 28 de junho, o pico da pandemia para o Brasil vai acontecer com 95% de chance entre o dia 28 de junho, ou seja, mais de um mês de hoje, até 15 de agosto. E o fim da pandemia, que a gente considerou, arbitrou o fim da pandemia como atingimento de 99% do total de casos, porque a pandemia vai durar e vai ficar por muito tempo, por muito tempo ainda. Então, a gente estabeleceu como caracterização do fim da pandemia quando 99% do total de casos terá sido observado, e ele hoje, para o Brasil, está para o dia 22 de janeiro, com o intervalo de 95% de probabilidade de estar, de ser entre o dia 28 de janeiro até o dia 27, 18 de janeiro até o dia 27 de janeiro. Essa é a previsão que a gente faz, e essa é a resposta que nós temos neste momento, no dia de hoje, para a Carol, a respeito do número de casos. Podemos fazer a mesma coisa que clicando aqui em mortes, não sei se vocês conseguem acompanhar meu mouse, clicando em mortes, um exercício similar é feito para as mortes, e para as mortes, o pico da pandemia vai acontecer dia 8 de junho, mas ele vai de maio, final de maio, até 2 de julho, e o fim das mortes, 99% das mortes vai ser centrado em meados, no início de novembro, indo de 18 até 26 de novembro, 18 de outubro a 26 de novembro, o intervalo. E a notícia desagradável, muito desagradável, não são essas datas, essas datas são desagradáveis, mas a notícia desagradável é que a nossa previsão para o número total de mortes é de 96.932, podendo variar com 95% de chance entre 84 mil e 85 mil, arredondadamente, e 111 mil mortes, no total dessa pandemia para o Brasil. Tem várias outras informações que a gente pode dar, e eu posso detalhar mais como lidar com esses gráficos à medida que a gente avance na conversa, mas essa é a informação que nós temos hoje para fornecer para o Brasil. Infelizmente, porque é um número bastante elevado, é um número que já está competindo de mortes com os Estados Unidos, que é o líder de mortes, eu posso mostrar para vocês os Estados Unidos, tem um gráfico parecido, só que os Estados Unidos estão no lado de lá da curva, então, se você vê a curva de mortes, ela já está claramente descendo, isso está refletido por uma estimativa muito mais precisa, e a previsão que a gente faz para o número de mortes dos Estados Unidos é 111 mil, parecido com o limite superior do Brasil, com intervalo apertadinho entre 109 e 113, tem muito menos incerteza, que já tem muito mais informação acumulada. E esse é o ponto, a gente vai fazendo a previsão de acordo com a informação que a gente tem disponível. Tendo menos informação, como o caso do Brasil, que ainda está subindo, a gente vai ter mais incerteza. Dan, só esclarecendo. Pois não. Você comentou que essa atualização é diária, então, você enfatizou isso, os dados de ontem, hoje. Então, assim, quanto que a gente ainda pode mudar esse cenário? Porque se os dados estão mudando a cada dia, e nossas ações interferem nos dados, esse cenário pode mudar muito? Obrigado. Foi algo que eu esqueci de falar, e eu acho que vai ter outros pontos que eu esqueci de falar, e que a gente pode voltar a eles, mas, além de enfatizar que essa é a previsão baseada nos dados, e apenas nos dados, também é a previsão baseada na manutenção do padrão da pandemia até o dia de hoje. Então, se continuarmos nesse estado atual, em todos os aspectos, todos, níveis de isolamento, nível de testagem, etc., 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 essa será a situação. A gente vê, a gente percebe, a gente tem percebido que existe flutuação à medida que novos casos são recebidos, as previsões mudam, às vezes para mais, às vezes para menos, às vezes para mais perto, às vezes para mais longe, tem todo tipo de flutuação. Então, sim, pode mudar, e pode mudar em todas as direções. Perfeito. Eu queria chamar a atenção aqui, o Pablo já escreveu ali no chat, mas queria convidar as pessoas que estão nos assistindo a trazerem suas perguntas, suas dúvidas, suas curiosidades, porque, como a Carol explicou, isso aqui é um espaço interativo e uma das coisas mais interessantes que tem desse evento que a gente criou é justamente essa interação com o público. Então, o Dani está aqui para responder as perguntas de vocês. E, Dani, eu queria já começar uma pergunta que eu acho que é fundamental, que é aquela aba de dados, acho que as pessoas, elas talvez tenham curiosidade de saber a origem dos dados, de onde que eles vêm para alimentar essas análises que vocês fazem. Bom, no caso, eu já antecipei, no caso do Brasil, é assim, a gente tem os dados e a gente tem os dados, no caso do Brasil, tem os dados por estado, então, a gente escolheu um estado Bahia, a gente vai ver os dados aqui da Bahia. E vocês podem ver, esse tipo de acontecimento aqui não é um caso isolado, essa flutuação absurdamente alta tem sido observada em muitos estados brasileiros, possivelmente todos, e também em países ao redor do mundo. Se a gente escolher um país aleatório aqui, a gente vai ver isso acontecendo também. Esses dados são dados fornecidos pelos Ministérios da Saúde dos países. Então, é o governo de cada país coletando esses dados a partir dos seus estados, províncias, componentes da federação e arrumando eles em uma única tabela. E é daí que saem os dados. Então, no caso do Brasil... Ah, e outra coisa, esses dados são aquilo que é chamado de casos confirmados. casos confirmados, tanto quanto eu saiba, não é minha especialidade, mas é, imagino, aqueles casos que a gente tem certeza, né, e confirmou como sendo casos da COVID-19. Mortes é algo mais simples. Mas também está associado à informação chegar. Essa informação das mortes tem que chegar no Ministério da Saúde. isso é relativamente rápido, mas não é imediato, para poder prover de informação os órgãos, as autoridades de saúde. existe muita discussão a respeito da... da viabilidade ou da verificação que é feita desses casos, mas é assim que eles são obtidos e existem dúvidas a respeito do que esses casos confirmados representam. o fato de eu ter incluído o baseado em dados na nossa... no título dessa apresentação reforça o ponto de que o que a gente faz é trabalhar com esses objetos. O que quer que eles sejam, é deles que a gente vai falar e são eles que a gente vai prever. Nós não vamos prever o número de casos infectados, o número de casos que poderia ter sido reportado, mas não foi. A gente está prevendo os casos que chegaram como casos da Covid-19 ao Ministério da Saúde, de um jeito ou de outro. Não sei se esclareci a pergunta, mas... Inclusive, Dani, tinha uma pergunta aqui da Berta, que era justo... Você acabou de responder, então ela falou que tem estimativas de que pode chegar a 12, 16 vezes maior do que o que é divulgado, mas, no caso, vocês não trabalham com essas possibilidades, essas estimativas, só com os dados que são divulgados, oficiais. Isso. E essa variável pode ser trabalhada nesse caso? Essa é uma pergunta que eu acho que viria, não sei se está na hora certa de falar sobre ela, mas podemos falar, embora a gente não lide com isso, a gente também não está ignorando o que corre ao nosso redor. tem muita gente lidando com os problemas de subnotificação, eu não vou me arriscar a tratar subnotificação aqui, porque tem vários tipos de subnotificação. Algumas são por atraso na notificação, outras são por ausência de testes, outras são porque as pessoas lidaram com a situação dentro de própria casa, tem um monte de casos, eu não vou me arriscar a falar sobre isso, tem gente, bastante gente trabalhando nesse assunto subnotificação e ele não é, para quem não sabe, acho que todo mundo já deve saber disso, mas não custa relembrar que subnotificação nessa pandemia e provavelmente em outras, não é uma prerrogativa do Brasil ou dos países subdesenvolvidos, ela é conhecida, é um fenômeno conhecido, acontece em todos os lugares do mundo, talvez nos países com sistemas mais precários de informação, ela seja maior, não sei dizer. O fato é que a gente não entrou no mérito dessa questão, é uma questão bastante complexa. E outra pergunta que eu já vou antecipar porque alguém faria ela em sequência é por que que vocês não analisaram, não acomodaram a subnotificação. Eu acho que o pouquinho que eu já falei já deixa claro que é um problema que não é trivial. o ponto é o seguinte, a gente a subnotificação significa, deixa eu esclarecer para ajudar a me explicar a resposta que eu vou dar, a subnotificação significa casos que não foram observados. Então, para corrigir para a subnotificação, a gente tem que falar sobre aquilo que não foi observado, que não é dado, ferindo a nossa prerrogativa básica de trabalhar com dados. Por que a gente optou por esse caminho? Primeiro, é muito mais simples trabalhar com dados, apesar dos problemas que eles têm. E, segundo, que trabalhar com essa correção vai acabar introduzindo erros. e não é erros propositais, são erros decorrentes do procedimento de previsão dos casos que não foram observados. Você vai ter que supor algumas hipóteses para poder dizer que o que está faltando são 12 ou são 14. E essas hipóteses são hipóteses, não são realidades. Então, elas vão introduzir incerteza no sistema. é isso que eu chamei de erro, talvez erro seja de uma palavra que tenha um efeito, uma conotação negativa, e não é negativa, é só o fato de que vai introduzir características que não são conhecidas e, portanto, traz incerteza. Talvez seja melhor dizendo assim. E a gente já tem incerteza suficiente ao lidar com os dados. Então, foi uma opção que a gente fez de fazer a análise dessa maneira. Tem gente trabalhando com essas correções, também tem outras pessoas fazendo essas análises com correções, possam dizer que não é simples, tá? Mas, hoje, neste momento que nós estamos já bastante avançados dentro da pandemia no mundo, quem dá uma busca na internet vai encontrar vários, vários aplicativos, alguns, boa parte deles introduzindo essa correção para subnotificação. Dani, e pensando assim, pelo meu conhecimento limitado de estatística, mas, pelo que eu penso sobre um aplicativo que prevê a longo prazo, talvez essa questão da subnotificação não seja tão, não modifique tanto uma previsão a longo prazo, porque eu esperaria que a subnotificação está em todas as datas, então, a evolução não seria tão modificada com esse problema, porque eu esperaria o mesmo problema em todas as datas, não sei se eu fui clara, mas isso é algo que passou pela minha cabeça. Sim, eu acho que acontece algo assim, isso seria um suporte para justificar, para dar mais apoio à nossa decisão, à decisão que a gente tomou de trabalhar com os dados, tá? Tem outro problema também, a gente poderia pensar, então, trabalha com óbitos, porque óbitos é muito mais, tem uma subnotificação muito menor, mas isso, primeiro, não é verdade, bom, é verdade, a subnotificação, o subregistro de óbitos é menor do que o de casos confirmados, com certeza, mas óbitos tem outros tipos de problemas também, tem subnotificação por atraso nas notificações também, então, tem que fazer correção também, tá? Dani, tem duas, tem a Júlia e o professor Antônio, eles perguntaram se teria como mostrar os dados para Santa Catarina e Rio de Janeiro. Então, vamos lá, Pablo, por favor, ressuscita aí minha, ai, pode acontecer o que eu temi. Esse aplicativo, ele está situado em um lugar que tem normas e tem características e uma das características que ele não fica, se ele ficar parado, eu fiquei falando muito, isso é um sinal que eu falei muito e mostrei pouco, e aí ele desligou, mas já está ligado de novo e já vai entrar nos dados. Pediram só para ver os dados, é isso? Querem ver os padrões, eu acho, de curto e talvez de longo prazo também. Qual que eu começo? Santa Catarina. Santa Catarina, pergunta, veio primeiro. Tá, então, essa pergunta veio primeiro. Então, Santa Catarina é um bom exemplo, ou um mau exemplo, não sei como vocês preferirem, mas é um bom exemplo das dificuldades que o estatístico encontra. Santa Catarina vinha a menos desse dia aqui, do dia 10 de abril, quando foram registrados 192 casos, um número relativamente mais alto do que o que vinha em volta, estava num padrão bastante controlado, aparentemente, e de repente deu um salto e mudou o padrão. Ele deu esse salto aqui e mudou o padrão. Coincidência ou não, aqui, 26 de abril, acho que foi uma sexta-feira, um sábado, foi um fim de semana. Nesse fim de semana foram liberados o Shopping Center, acho que em Joinville, e foi, houve uma flexibilização da... da... da circulação. Eu não vou dizer, a estatística não estabelece relação de causa e efeito, tá? Mas, ela pode apontar acontecimentos, e é isso que a gente pode apontar aqui. Houve uma coincidência entre um fato... Existem coincidências espúrias também, tá? Eu não estou dizendo que essa é espúria, nem que essa não é espúria. Eu vou deixar para vocês analisarem. Mas, aconteceu aqui, em torno dessa data, uma flexibilização do isolamento em Santa Catarina. E qual foi esse novo padrão de agora? Como assim? Qual é esse novo padrão? Estava controlado e agora está descontrolado? Não, eu não vou fazer essas afirmações que estava controlado e não estava controlado. O que eu tenho, eu teria que voltar para te responder essa pergunta com uma forma um pouquinho melhor, eu não ia conseguir responder o que você queria, Carol. Mas, o que a gente poderia fazer, como é que estava o padrão da pandemia, as previsões, baseado nessa... nos dados até aqui? E como ficou agora? Se você olhar na previsão de longo prazo, se for na aba de longo prazo, deixa eu ver se tem a de Santa Catarina aqui. E olhar para Santa Catarina, vocês... Está meio escondido, mas um olhar mais atento vai perceber que tem uma linha vermelha aqui, que só aparece aqui, nesse pedacinho. Essa linha vermelha é como a gente estima que está evoluindo a pandemia no passado, como ela evoluiu no passado. E a nossa estimativa é essa. É essa linha passando por aqui que depois avança passando por aqui. e vocês veem que tem um buraco aqui onde ela aparece, porque os dados completamente se descolaram, porque essa linha foi o melhor ajuste possível aos dois padrões. Poderíamos ter feito outros ajustes? Poderíamos. tem vários outros ajustes possíveis. A gente estabeleceu um padrão único, com um nível razoável de flexibilidade para acomodar diferentes estados do Brasil e diferentes países e adotou ele. Precisaria de uma equipe muito maior e treinada por trás para poder cuidar. Ah, gente, olha o que aconteceu nesse particular estado. Talvez a gente devesse dar um tratamento diferente. a gente não tem capacidade técnica suficiente. Eu acho que poucos dos aplicativos têm. O que é... Como é que eu diria? A filosofia dos aplicativos, de larga escala, como o nosso pretende ser, trazendo previsões para dezenas de países e estados, é estabelecer uma estrutura uma estrutura minimamente razoável que acomode bem as diferentes peculiaridades dos diferentes dados com as suas diferentes origens. Correr atrás de uma melhor adequação para cada um exigiria muito mais esforço técnico e computacional. então foi isso que aconteceu. Santa Catarina. Para o Rio de Janeiro é uma outra história. De novo, são outras peculiaridades. Aqui os dados do Rio de Janeiro. Olha o que aconteceu com os dados do Rio de Janeiro. E, novamente, vocês estão vendo que no Brasil a gente está tentando estabelecer um padrão que passe por algum lugar por aqui, mas os dados flutuam e estão flutuando muito aqui no Brasil. problemas associados à forma como os dados chegam à Secretaria Estadual. No Rio tem outro problema, eu nem vou entrar no mérito da questão, que são os conflitos entre a Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais, que foi objeto de bastante divulgação na mídia ontem. Mas, enfim, o Rio, o que aconteceu é que ele estava vindo num padrão e, de repente, parece, mais ou menos ao estilo de Santa Catarina, adotado um outro padrão nos últimos dias. Temos que esperar para ver se realmente mudou para esse padrão mais volátil e bem mais ativo, digamos assim, do que o padrão que a gente vinha tendo até o final de abril. Não sei de responder essa pergunta, nem os dados sabem responder essa pergunta. Tanto que os dados ficaram em conflito entre si e acabaram não gerando previsões de longo prazo boas para o número de casos. Para o número de mortes a gente consegue prever, sim. Então, se a gente for previsão de longo prazo, olhar para a morte, assim, aqui de Santa Catarina também a gente pode prever as mortes. Olha a incerteza. Fruto, isso aqui é tudo, essa sombra aqui é incerteza, tá? Tem uma incerteza gigante em Santa Catarina, mas gigante, assim, de flutuação de mortes até 30, tá? Vamos olhar para o Rio de Janeiro como é que está isso? Olha, é sempre importante olhar para o eixo do Y para saber de qual magnitude a gente está falando. Essa incerteza gerou um intervalo bastante amplo para a previsão do pico, embora a gente possa dizer que a previsão pontual para o pico de mortes no Rio vai ser em final de junho, esses são considerados plausíveis e aceitáveis para nós qualquer pico entre o dia 27 de maio e 26 de setembro, isso mantendo as condições atuais de isolamento e testagem e etc. Essa incerteza vem das mudanças que aconteceram nas semanas anteriores, essas mudanças de trajetória, ou ela é por outro motivo? Porque Santa Catarina teve aquela mudança abrupta naquele momento que você bem lembrou, e a incerteza é enorme, então é isso que está causando essa incerteza para as projeções no futuro? Grosso modo, a incerteza está associada com... Vocês estão conseguindo ver uma linha vermelhinha aqui por baixo? Acho que não dá para ver. Mas, enfim, quanto está essa flutuação? Se está flutuando, quanto mais flutua esses pontinhos em torno dessa linha que explicaria o ajuste, maior vai ser a incerteza. É simples assim. Se a adequação a um possível padrão estável e esperado de uma curva for grande, a incerteza vai ser baixa. Se não for grande, a incerteza vai ser alta. Deixa eu mostrar um outro exemplo só para vocês verem isso, porque tem flutuações grandes, mas que estão compatíveis com uma curva. Então, por exemplo... Não, esse não é um bom exemplo. As mortes em São Paulo... Mas vamos ver os casos confirmados, era um bom exemplo de São Paulo. São Paulo também apresenta uma flutuação, mas essa flutuação está toda em torno de uma linha, que é uma das linhas possíveis dentro da nossa formulação. Isso faz com que os limites de incerteza existam, continuam tendo uma flutuação relativamente grande. São Paulo foi onde começou a pandemia do Brasil e provavelmente onde vai terminar mais cedo também. O pico está previsto para o início de junho, daqui a pouco, podendo ser entre 24 de maio e 17 de junho. O intervalo é muito menorzinho. A sombra é muito menor. Então, apesar da flutuação grande, essa flutuação está bastante compatível com um único padrão. Entendeu? Então, tem a ver um pouco com o que vocês falaram. Acho que o Bernardo e o Carol falaram, se mudou o padrão. São Paulo tem muita flutuação, mas não parece estar mudando o padrão. Acho que talvez seria isso que eu diria. Temos muitas perguntas aqui, Dani, no chat. Vamos lá. Vou trazer algumas. Do José Lopes, a influência da maior ou menor infraestrutura de tratamento é levada em conta tendo em vista ser uma outra variável? Uma boa pergunta. Eu diria que é levada em conta implicitamente, porque a curva vai se comportar melhor ou pior, melhor ou pior, melhor ou melhor, melhor ou pior, em função de uma maior estabilidade de todo o sistema, o sistema de controle, o sistema de medição, de geração de casos, de registro. Então, a gente olha, se eu pegar um país, eu posso exemplificar, a gente pode olhar se vocês quiserem, mas um país da Europa tem uma flutuação muito menor e se comporta muito melhor, por exemplo. não sei se eu respondi a pergunta, eu não levo em conta essa variável, nenhuma outra, eu só levo em conta os dados, mas ela acaba aparecendo indiretamente no tempo que leva para chegar no pico, no tempo que leva para descer, no número de casos que vai acabar sendo, de pessoas que vai acabar sendo impactado com casos ou com óbitos e por aí vai. Obrigada. Tem uma pergunta também que é do Eduardo, que eu acho bastante interessante, que também é uma pergunta minha. Existem expectativas de que, depois que essa onda, que essa curva se encerrar, que podem surgir curvas novas, até porque uma pequena parte da população vai estar imune à doença, poderia potencialmente se contaminar. Então, como que fica essa possibilidade? Doutor Eduardo, obrigado pela pergunta. Prazer ouvi-lo aqui, lê-lo aqui. O nosso modelo não vai cuidar bem de uma segunda onda. Então, a gente... Ah, vamos lá. Pablo, por favor, volta lá, por favor. como é que faz? Ah, obrigado. Eu queria mostrar isso, não sei se o Eduardo viu isso, mas a gente não tem visto essa segunda onda, felizmente, ainda. Teve um pouquinho na China, eu estava olhando e comentando aqui com o pessoal o que aconteceu no Irã. O Irã, sim, tem uma segunda onda. Vocês estão vendo aqui que ela fez, seguiu o padrão que a gente esperava, subindo. Teve um platô aqui, tipo, parecido qualitativamente com o de Santa Catarina, mas depois acelerou, chegou no pico, começou a descer com todos os países bem comportados e vinha descendo até que, no começo de maio, também apareceu o que poderia ser entendido como uma segunda onda. A gente... Cadê? Deixa eu subir. Ah, tá. Deixa eu ir aqui no longo prazo. Eu queria chamar a atenção para isso aqui que eu estou destacando. A gente está nesse projeto há pouco tempo, estamos aprendendo com a pandemia e com os casos e por isso que a gente fez questão de deixar que o projeto ainda é um projeto em desenvolvimento. A gente espera... Uma das coisas que a gente estava na reunião de hoje com a equipe discutindo era essa questão que a gente já pensou, já cogitou incluir. A gente ainda não tem resultados com ela, então não tenho o que falar, mas é possível que em muitos casos a gente tenha que pensar seriamente na introdução dessa segunda onda, porque não dá para a forma que a gente está utilizando que sobe e desce funcione minimamente bem em situações como a do Irã, onde claramente parece haver aquilo que vem sendo identificado como uma segunda onda. No caso, essa curva é a segunda onda ou ela é uma distribuição que se ajusta ao padrão que inclui na realidade duas curvas? Eu acho que eu tenho que pensar, mas o que a gente está pensando em fazer no caso da existência de uma segunda onda é simplesmente superpor as duas e usar para o ajuste não mais uma única onda como essa aqui que vocês estão vendo, mas usar a superposição de duas, onde uma ficaria inerte por um tempo e a outra pode entrar em ação em qualquer momento. No caso do Irã ela entrou em ação aqui. No fim, já estava quase completando o ciclo de caimento. Por isso que muitos países que já estão nesse ponto aqui, não sei se viram o caso do Irã, possivelmente viram, estão tomando todos os cuidados que estão tomando, não estão só ansiando pela chegada no pico para poder começar a relaxar. Países na Europa como Itália, Espanha, que já passaram pelo que a gente ainda vai passar, já estão bem mais próximos do fim. Deixa eu ver se posso mostrar como próximo do fim eles estão. cadê a Espanha? Vamos botar a Itália que está um pouquinho menos comportada do que a Espanha. Está aqui a previsão da Itália. Ela está perto do fim, mas está começando a liberar um processo de liberação porque eu acho basicamente a moral da história que eles não querem que aconteça lá o que aconteceu no Irã, o que está acontecendo no Irã. Dani, uma outra contribuição aqui para a conversa da professora Ivana sobre a entrada do Covid na Amazônia associada ao uso de medicamento que não tem eficácia comprovada. Então, isso geraria um cenário que poderia modificar completamente o quadro da previsão? não sei dizer, não sei responder a professora Ivana. Nossa querida professora Ivana, não vou saber responder. Tem que ver o nível de penetração desse medicamento, do uso desse medicamento, quão disseminado ele é. Isso está acontecendo em vários países do mundo, no Brasil também, não só na Amazônia. Eu pensei que a pergunta dela teria associada a atingir populações que não têm nenhuma proteção genética para determinadas doenças e que são dizimadas pelas doenças trazidas pelo... Mas nesse caso nós também não temos, né? Nesse caso... Nesse caso particular nós temos muito menos, né? Não, muito menos não. Igualmente. não sei se igualmente, eu não sei dizer. Não é minha área, não vou me arriscar, não. Você pode responder melhor que eu. Foi o tema do Ciência no Bar no evento passado. Então é só olhar o vídeo que está gravado, né? Exatamente. E a Adriana, ela trouxe uma contribuição aqui talvez para o aplicativo. Ela fala que ela tem dados municipais. Se ela poderia inserir no aplicativo. Bom, olhando de fora, Adriana, eu não sei quão treinada você está em aplicativos, não sei qual a sua origem, mas a pergunta parece simples e inocente. Dá para inserir? Dá. Dá para inserir. Mas deixa eu explicar como é que funciona o nosso aplicativo. Esse aplicativo não fui eu que montei. Eu entrei mais com a parte da metodologia e me agreguei contando a história e os colegas se interessaram e desenvolveram esse aplicativo que está lindo e eu acho que está lindo e eu posso falar isso porque não fui eu que desenvolvi o aplicativo. Estou muito feliz que esses colegas se juntaram a mim para chegar a esse formato que nós temos aqui hoje. Tem muito para melhorar, mas eu acho que está bastante satisfatório. esse aplicativo funciona assim. Ele busca, ele identifica fontes confiáveis de dados, repositórios de dados, existem vários espalhados pelo mundo. Foi feita uma escolha de um para o Brasil e de um outro para o resto do mundo. Então, esse aplicativo, ele em determinado momento da noite, daqui a algumas horas, ele vai lá e puxa esses dados. Ele pega sozinho, sem a gente comandar, ele vai lá e puxa. Quem visitar o nosso app meia-noite, uma hora da manhã, sei lá qual é a hora, vai ver que já tem o dado de hoje lá. Então, ele puxa esses dados, traz para dentro do aplicativo, para o nosso sistema, digamos assim, um sistema que nutre o aplicativo. Esse sistema pega esses dados, analisa os dados, faz checagens básicas nos dados e joga a informação relevante nos dados para que possam ser construídos esses particulares gráficos. Para que eu estou falando isso? Porque dá para botar os municípios? Dá. Se vocês olharem, a gente não conseguiu fazer previsão para os 200 países, faltou fôlego, faltou gente e faltou capacidade computacional também. Dá para incluir os municípios e agora essa base de dados do Brasil começou a incluir, não estava, mas parece que agora ela começou a incluir, me contaram, dados dos municípios. São 5 mil e poucos municípios que existem no Brasil. A gente só conseguiu, não conseguiu prever nem para os países. A gente fez previsão para uns 30 países, porque à noite, durante a madrugada, enquanto a gente está dormindo, a gente coloca um sistema, coloca para rodar as análises e atualiza essas análises diariamente. Então, em princípio, não tem nada que impeça a análise dos municípios, mas não estamos falando de 5 mil e poucos municípios. É uma ordem de grandeza muito maior daquela que a gente está usando e que a gente gostaria de usar, inclusive. A gente gostaria de falar para todos os países. Dá para abrir espécies de franquias desse sistema? Não sei se é tão trivial assim, mas esse aplicativo é gratuito, faltou dizer, e os códigos fontes, seguindo o padrão de um monte de aplicativos disponível por aí, ele tem o código fonte todo disponível. Não sei se meus colaboradores vão gostar de eu estar falando disso, mas está tudo disponível lá para as pessoas que têm algum traquejo em análise de dados e geração de resultados a partir de análise de dados e de captação de dados a partir de repositórios, está tudo lá, está tudo disponível. Então, em princípio, daria para fazer, eu gostaria muito de fazer isso, especialmente para alguns municípios, mas a ordem de grandeza do tempo e da capacidade de análise é não trivial para as nossas capacidades hoje. Dani, tem uma pergunta aqui da Kellen que me atraiu pelo interesse ao Amazonas também, porque aqui eu e Carol, você sabe, temos um grande interesse pela Amazônia. E a Kellen, ela falou assim, professor, poderia explicar sobre a situação do estado do Amazonas? Tá. Vamos lá, vamos lá. deixa eu ver o que a gente tem, o que a gente pode falar sobre o Amazonas. Lembrando a Kellen que a análise é baseada nos dados. Deixa eu ver se eu tenho os dados do Amazonas aqui. A gente conseguiu prever o Amazonas. Essa previsão, bom, essa é a previsão que eu tenho hoje, então eu tenho que falar sobre ela. Eu não sei se acredito tanto nessa previsão, eu esperaria mais alguns dias para poder bater o martelo que a gente efetivamente, como diz a previsão, a gente já chegou no pico no Amazonas em termos de número de casos e o fim está próximo, vai ser no final do mês. Deixa eu ver como é que estão as mortes. Algo similar está aparecendo aqui também, que o fim está bastante próximo. Eu esperaria mais alguns dias para comemorar o que está acontecendo com o Amazonas porque está um pouco discrepante. É isso que a análise está dando, mas como a gente antecipou, as análises mudam muito em função dos dados que a gente vem recebendo. Então, eu esperaria para verificar se esse padrão se mantém por mais alguns dias antes de começar a comemorar. Efetivamente, se vocês olharem os dados, eles parecem estar apontando uma direção – vou sair do Irã aqui – vamos olhar os dados aqui, Brasil, Amazonas. Eles parecem estar apontando numa tentativa de chegada a um patamar que é uma etapa imediatamente anterior ao começo da descida. Eu esperaria mais um pouco. Tem poucos dados ainda. Bom acompanhar. É isso que é quem queria saber, mas, aparentemente, embora tenha magnitude alta, parece estar com um prognóstico neste momento promissor, mais promissor que os outros estados do Brasil. uma pergunta interessante aqui do Humberto, trazendo uma temática para contribuir com isso que a gente está pensando, que é a possibilidade de testagem em massa. Então, se esses, se os dados, eles podem ser alterados por uma mudança drástica na estratégia dos governos estaduais e federal nesse sentido de testagem. com certeza. Essa pergunta do Humberto, obrigado pela pergunta, Humberto, é uma resposta para a pergunta que... Esqueci quem foi que fez. Logo no começo, sobre as subnotificações, obviamente, vão aparecer mais casos confirmados por tudo aquilo que a gente mencionou associado aos problemas de subnotificação. E essa é uma das preocupações que existe no Brasil. A testagem eu fiz no começo da apresentação uma comparação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma testagem muito maior que a nossa. Não sei se foram vocês que mencionaram isso, mas, enfim, vai mudar. Vai sim. Junto disso, Antônio... Boa noite, Antônio. Ele diz que se é possível utilizar esse aplicativo para qualquer município brasileiro. Ele disse que queria juntar a pergunta do Humberto, mas eu acho que ele está mais juntando a pergunta da disponibilidade de dados de municípios. Quem é esse, Antônio? É Antônio Cláudio? Antônio Gelson. Antônio Cláudio fez uma pergunta que há um tempão atrás não foi respondida, ou será que já foi respondida? Bom, é possível utilizar esse software para qualquer município? Sim. Mas, como eu expliquei, e eu espero que tenha ficado claro, é todo um sistema. O software, ele tem o módulo de captação, o módulo de processamento dos dados, o módulo de conferência das análises e o módulo de geração de resultados, de subconjuntos de resultados para alimentação do aplicativo. em essência, está tudo disponível, está tudo aberto lá, é só fazer análise com as análises que estão abertas lá para qualquer um usar, que tenha conhecimento de análise estatística de dados, porque são análises feitas em softwares, customizadas para softwares que são apropriados para fazer esse tipo de análise e por aí vai. Não sei se ficou clara a resposta, ficou? Vocês acham? Ficou. Dani, a Muriel, ela está perguntando se o percentual de isolamento poderia ser uma variável a se considerar, já que, inclusive, a gente tem como acessar esses dados, não é? Sim. Isso foi muito boa pergunta, Muriel. Sim. a resposta é sim. É possível e a gente deveria poder usar. Eu acho que a gente vai poder usar, mas, de novo, faz parte, é um dos projetos naquele desenvolvimento, isso eu gostaria de usar. É identificar qual é a componente, porque o nosso sistema, nosso modelo, tem componentes. Eu acho que existem componentes que são mais afetadas pelo nível de isolamento que outras, e eu gostaria muito de fazer isso. Na estrutura que, quem já ouviu falar de modelos de regressão em estatística, sabe que seria uma espécie de modelo de regressão, incorporar variável, alguma variável de mobilidade, das várias que estão sendo medidas por aí, alguma delas, ou uma cesta delas, incluir elas como uma possível variável que ajudaria a explicar melhor o comportamento de determinadas características dessa curva que a gente está usando por ajuste. Isso sim, esse é um dos componentes que eu gostaria de introduzir. Não sei se em tempo hábil dessa pandemia, porque é um desenvolvimento metodológico menos trivial, vamos dizer assim. Não o componente em si, mas fazer ele funcionar, incorporar ele de forma que a gente consiga extrair respostas compreensíveis, vai demandar um tempo e a gente tem vários outros assuntos também para colocar e a gente espera que, de uma certa forma, a gente esteja capturando bem nas componentes dos nossos modelos essa flutuação, fazendo com que mudou o isolamento, provavelmente algumas componentes vão mudar mais do que outras. Mas, com certeza, se a gente está no nosso horizonte fazer essa incorporação. Dani, já que o assunto é modelo, a Adriana tem uma pergunta que também era uma das perguntas que estavam na minha cabeça, que é sobre o qual é o modelo que você está usando. Ela está perguntando se é Poisson e eu acho que seria interessante saber qual é o modelo que você usa e por que vocês escolheram esse modelo. Bom, a resposta para a Adriana é simples, a resposta é sim, mas eu acho que ela quer saber um pouco mais que isso. A gente está usando a Poisson, a gente gostaria de usar e está no nosso horizonte também, porque deveria ser mais simples, mas a gente está encontrando mais dificuldades metodológicos que a gente imaginava, utilização de versões sobredispersas da Poisson, versões que permitissem uma maior dispersão dos dados do que a da Poisson. A gente está vendo nos gráficos que eles estão apresentando uma dispersão, mesmo que você não saiba nada de estatística, que não deve ser o caso da Adriana, mas de outras pessoas que podem estar assistindo, estão vendo que os gráficos apresentam uma dispersão substancial, provavelmente, além do que a Poisson é capaz de suportar. Existem versões da Poisson, outras versões, outras variações da Poisson, melhor dizendo, que permitem uma maior adaptação a essa sobredispersão. E a gente está querendo introduzir essas versões sobredispersas e ainda não conseguimos botar de um jeito certo que nos desse resultados melhores dos que a gente está obtendo com a Poisson. Então, apesar das limitações da Poisson, ela está se provando, mostrando razoável para o nível de generalidade da proposta do nosso aplicativo. Além disso, essa resposta, não sei se isso satisfez a Adriana, não deveria ter satisfeito, provavelmente não satisfez alguns. A gente tem uma especificação para a média dessa Poisson. Essa média da Poisson está flutuando ao longo do tempo para fazer esse formato de subida e descida. E é isso que a gente também está parametrizando. Através de algumas componentes, e são essas componentes que a gente está querendo ver se a gente identifica melhor e poderia associar algumas delas à testagem, outras a isolamento, etc., etc., Dani, resgatando a pergunta do professor Cláudio, ele está parabenizando aqui o evento, o professor Dani, pelo excelente debate. Ele quer saber um pouco mais de detalhes sobre se dá para ver isso que você falou, que não é uma relação causal, mas alguma relação entre o aumento do número de mortes com o afrouxamento das políticas de distanciamento social. Tá. Cláudio, prazer ter você aqui conosco. Vamos voltar à Santa Catarina, só para explicar, porque eu falei, o problema é com relação espúria, que eu acho que muita gente que está aqui sabe o que se trata. Podemos voltar lá? o que eu disse e isso eu mantenho é que aqui mudou o patamar, isso está claro, nos dados de Santa Catarina. Está todo mundo vendo? Está, Carol? Sim. Aqui mudou o patamar, isso está óbvio, não precisa qualquer pessoa ver isso. E eu disse, e isso eu também mantenho, que houve um relaxamento das medidas de isolamento. Não é que elas... Houve uma flexibilização, talvez seja melhor palavra, das medidas de isolamento aqui, nessa data, em torno dessa data. Quem mora em Santa Catarina talvez saiba melhor que eu. Qual foi a data que foi aberto os shoppings lá em Joinville? Porque isso foi uma notícia no Brasil todo. Foi no Estado todo, principalmente Blumenau, que... Mas Floripa continuou fechado, não é? É, em alguns lugares no Estado continuaram. Bom, a pergunta, a questão do ponto de vista científico, por que eu não estabeleço uma causa? É porque eu não sei, eu não controlei. Isso não é um experimento para começar, então eu não consigo controlar, mas eu não comparei com outros experimentos controlados ou com outros experimentos para saber o que é que aconteceu aqui. Eu sei que aconteceu um relaxamento das medidas de isolamento, mas foi só isso que aconteceu? A gente consegue garantir que mais nada aconteceu de mudança entre o que estava acontecendo antes e o que aconteceu depois? Será que o clima não mudou aqui para cá? Será que as chuvas não mudou daqui para cá? A gente precisa... E isso não é uma tarefa do estatístico, eu queria deixar bem claro. Isso é uma tarefa de quem está fazendo o estudo, quem está interpretando o estudo, verificar o que aconteceu se a única coisa que mudou, o único evento que pode ser associado a esse período aqui é o relaxamento do isolamento, do distanciamento social. Se a gente puder provar que a única característica que mudou o mês de abril com relação ao mês de maio ou o mês de maio com relação ao mês de abril foi o relaxamento do distanciamento social, talvez aí possa ser estabelecida uma relação de concomitância, não seria ainda de causa e efeito, mas de concomitância que seria talvez interpretado por infectologistas ou epidemiologistas como uma relação de causa e efeito. Eu acho que nesse sentido seria interessante ter os dados municipais, porque eu conferi agora, foi justamente dia 22 de abril que o governo do estado de Santa Catarina deu uma afrouxada no isolamento, só que o município de Florianópolis ele manteve, então se a gente por exemplo tivesse como comparar Florianópolis com o estado ou outros municípios do estado, daria para fazer mais ou menos esse teste, não é? Isso, dá para fazer porque agora os dados estão disponíveis, os dados dos municípios parecem que estão disponíveis lá no ministério, no site do Ministério da Saúde, então daria talvez para fazer essa análise comparativa, não é? de dois, isso é o caso controle, para poder tentar tirar relações de causalidade, tá? Uma pergunta da nossa querida Violeta, poderia explicar a situação exemplar do Uruguai? Pois é, o Uruguai está se comportando muito bem, para começar um país com 4 milhões de habitantes ou algo assim, né? Então é bem menor, eu não sei ao que ela se refere, provavelmente ela está se referindo ao fato de estar se aproximando do fim da pandemia lá no Uruguai. Provavelmente houve um muito maior controle no isolamento, eu arriscaria dizer que aconteceu isso, mas eu não colhei dados do Uruguai, só um, deixa eu olhar para as previsões, as previsões estão acabando já no Uruguai, né? Deixa eu olhar nos casos, porque vocês estão vendo aqui, tem muito pouca gente, muito poucas mortes no Uruguai até hoje, felizmente. O nível está muito mais baixo, o número de casos é 20, 30, lembrem-se que a gente está em milhares, né? então chegou ao fim, basicamente. Uma outra coisa que foi chamada atenção no Uruguai, que o Uruguai não é o único, mas aconteceu isso no Uruguai, que é um dos países onde teve a ocorrência de casos confirmados sendo desconfirmados, e por isso a gente tem uma contagem de casos em um determinado dia com menos 20. Mas o mais importante do Uruguai é que ele dá claros sinais para nós e a gente tem uma certeza bastante razoável que em muito breve, prosseguindo desse jeito, a pandemia acaba. É, tem bons exemplos para serem seguidos, né? Tem, mas o Uruguai é outra ordem de grandeza, bom, enfim, poderia ser replicada a níveis municipais e estaduais. Estamos chegando perto do fim, apesar de a gente estar se divertindo e curtindo muito essa conversa com vocês. Passou muito rápido. Então, agora a gente pode ir para as perguntas finais. Tem alguma pergunta, B, que você queria fazer? Eu, tem diversos comentários aqui, perguntas, perguntas, mas o que, na verdade, o que eu fiquei pensando é que esse aplicativo ele tem, ele permite a gente ficar justamente monitorando tudo que está acontecendo e todas as mudanças. Você mostrou muito bem que quando alguma mudança, que seja ela política ou por qualquer fator externo, a dinâmica dela muda, a gente consegue o modelo já se reajusta e a gente já consegue ter uma nova projeção do que pode acontecer no futuro. Então, eu acho que ele vai ser muito útil daqui para frente, principalmente considerando o que saiu no artigo, se eu não me engano, na Science, eu estava procurando aqui e não encontrei, mas, se eu não me engano, esse artigo na Science mostrava que a gente ainda vai ter por mais de um ano vários ciclos, várias ondas acontecendo, como essa que a gente está vendo agora. Porque até a população atingiu cerca de 50%, 60% de pessoas que estão imunizadas, o risco de contaminação e de propagação do vírus ainda existe. Então, por enquanto, segundo o Atila e a Marino, agora, a maioria dos países, por exemplo, que já estão passando, chegando ao final dessa curva, estão em cerca de 5% da população que está imunizada. E, segundo as estimativas, para Manaus são cerca de 11%. Isso com base em testes aleatórios que, obviamente, têm incertezas, mas o fato é que muito pouca gente está imunizada. Então, ao longo dos próximos, sei lá, talvez um ano ou mais, a gente ainda, provavelmente, enquanto uma vacina não estiver disponível, a gente vai ter que ver diversos pulsos como esse e o aplicativo vai ser muito útil, Dani. Obrigado. Concordo. e eu acho que tem a ver com, não queria deixar essa pergunta do Diego sem trazer ela, porque é algo que eu estava pensando, qual o diferencial desse aplicativo entre o modelo do Imperial College, que a gente não tocou nesse assunto. Acho que a gente poderia falar isso para demonstrar o quanto que a gente poderia confiar e continuar usando esse aplicativo. bom, eu acho que isso é abrir para mais uma hora de conversa, fácil. Vou tentar resumir. Tá, bom. Quando eu disse baseado nos dados, vou tentar fazer bem resumido, tá? Quando eu disse baseado nos dados, eu disse, é em contraposição a baseado em modelos, principalmente modelos epidemiológicos. tem uma enorme quantidade de modelos e variações de modelos epidemiológicos sendo usados por aí. O mais famoso talvez tenha sido, no caso dessa pandemia, o do Imperial College. Vários outros estão sendo usados, com inúmeras variações. Enfim, a gente optou, o que deu de discussão aqui com um grupo relativamente limitado de pessoas o que deu de discussão sobre aspectos para opções simplórias, a gente reconhece, mas factíveis ao nosso alcance e que pudesse dar um mínimo de informação útil. A gente optou por trabalhar só com dados, trabalhar só com alguns países e, mesmo assim, a gente observa uma série de características que a gente não conseguiu dar conta adequadamente. Com isso, eu estou querendo dizer que tem muita coisa, tem muitas outras opções. O modelo do Imperial College, para deixar bem claro, é um modelo epidemiológico, é um modelo baseado em uma especificação de como evolui os compartimentos de uma epidemia. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso. O nosso modelo não faz isso, ele simplesmente postula uma curva relativamente flexível para dizer que sobe e desce. É só isso. e ajusta os dados. Só. Não somos os únicos que fazem algo assim. A maioria das análises usam modelos epidemiológicos. Não vou entrar no mérito dessa questão aqui, eu tenho muita coisa para falar a respeito. Não vou falar, vou resistir a essa tentação, porque já estouramos o tempo. Enfim, até me perdido do que eu queria falar, mas o nosso é um modelo que não usa essas hipóteses do modelo epidemiológico. Não estou dizendo que eu discordo das hipóteses em absoluto. E só para fechar, ajudar a fechar, eu não sei dar um fechamento, como eu falei com os meninos no começo, antes da palestra, eu estou um pouco, não vou dizer deprimido, porque eu estou feliz com o meu trabalho, mas as perspectivas que nós temos para o Brasil nos próximos meses não são as mais agradáveis, pelo que as nossas previsões apontam, e por isso, talvez, infelizmente, o Bernardo falou sobre a importância do nosso aplicativo seja realçada. mas eu vou repetir apresentações como essa amanhã, na quinta-feira da semana que vem. Essas informações estão disponíveis no site do Departamento de Estatística da UFMG. Tinha divulgação do evento de hoje, obviamente, talvez algumas pessoas tenham vindo de lá, mas amanhã vou participar de uma mesa redonda onde vai ser discutido também com outros apresentadores, um especialista em subnotificação vai estar presente, se for aberta, vocês podem fazer todas as perguntas sobre subnotificação para o Léo, tenho certeza que ele vai se interessar. No meu blog, o Statpop, também teve texto, o Léo falou, escreveu um texto sobre o problema da subnotificação, que ele é um especialista, ele vai falar amanhã nessa mesa redonda. Na quinta-feira vou participar de uma outra mesa redonda organizada, a de amanhã vai ser organizada pela pós-graduação de São Carlos, da Estatística de São Carlos, a de quinta-feira vai ser da Associação Brasileira de Estatística, enfim. Na outra semana, outros membros da equipe vão estar falando no ciclo de palestras do Departamento de Estatística da UFMG, eu vou falar em Maringá, e por aí vai. Olhando, visitando a página do departamento, www.eshofmg.br, onde, em particular, está o nosso aplicativo, vocês também podem buscar informação. Essa é a direção para o aplicativo da página, mas se vocês pegarem só a primeira parte, vocês vão ver logo de cara a menção ao coronavírus, o departamento está bastante envolvido com vários projetos ligados à COVID-19, e vocês vão ver aí nesse link, tá bom? Muito bom, Dani. Isso. Para trazer uma, um pouco de esperança, e realçar a importância do aplicativo, assim, a gente vê como que só utilizando os dados, a gente consegue entender muita coisa sobre a evolução do coronavírus, e apesar do contexto brasileiro ser um contexto bem complicado, a gente tem exemplos até mostrados pelos dados e pelo aplicativo de que medidas em outros países, em outros lugares, conseguiram controlar a evolução da epidemia, né? Não precisa de outros países, Carol. O Paraná, por exemplo, é uma notável exceção no Brasil, e eu espero que continue assim. Quer dizer, eu não queria que ele continuasse uma exceção, mas eu quero que ele continue do jeito que ele está indo. Exatamente. Então, o meu ponto é que o Paraná pode continuar do jeito que está indo e a gente pode influenciar uma mudança na evolução ainda nos estados brasileiros e no Brasil como um todo. E é isso que a gente espera, com a divulgação desses dados e do incrível trabalho que vocês têm feito. Obrigado. Não sei se o Dani quer deixar uma mensagem final para todo mundo, ou já foi. Eu não sei se eu consigo deixar uma mensagem final. Eu queria falar que esse é um trabalho em desenvolvimento e em andamento e em constantes melhoramentos. Eu gostei de várias das colocações que foram feitas aqui. A gente quer incorporar mais um monte de coisas que a gente gostaria de incorporar no nosso aplicativo e a gente espera estar avançando. Eu devo reconhecer também que a gente teve um apoio concedido pelo MEC. O MEC abriu uma linha de apoio. A gente está recebendo máquinas e pessoal, duas bolsas de postdoc por um período limitado para tentar dar maior vazão a desenvolvimentos metodológicos e talvez, quem sabe, a maior alcance com essas máquinas chegando de autoprocessamento para poder procurar salvar o mais alto em termos de abrangência, em termos de modelagens que incorporem mais aspectos que a gente gostaria de incorporar, mas que demandam muito mais tempo de processamento. Eu acho que é isso. Vamos ter todos que arregaçar mangas. As nossas mangas vão ser arregaçadas nessa direção profissional de tentar, seguindo até o gancho que a Carol deu, eu achei muito bonito o que ela falou, de cada um contribuir com as suas possibilidades e as nossas possibilidades são essas enquanto profissionais de mostrar o constante monitoramento para fornecer subsídios para que as pessoas tenham uma análise mais mastigada dos dados para mais fácil compreensão do que está por vir pela frente sob esse ou aquele cenário. É isso. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado, Dani. Obrigado a Carol, ao Pablo, a toda a equipe do Ciência no Bar e a todo mundo que participou, fez pergunta. E esse evento, como sempre, foi maravilhoso. E eu queria pedir que sigam a gente no nosso canal do YouTube e, se gostaram do vídeo, deem um like. E a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui embaixo o link para o aplicativo do COVID-LP caso vocês queiram utilizar o aplicativo. Ou comentar também. Comentários são muito bem-vindos. Isso aí, pessoal. Lembrando que a cada duas semanas a gente tem evento do Ciência no Bar online. Então, sigam a gente. Daqui a duas semanas vai ter mais um debate com outros temas. Vai ser sobre a questão ambiental. E espero que a gente possa ter uma discussão tão rica quanto a gente teve hoje. E eu agradeço muito mesmo por todos vocês, por estarem aqui com a gente, por ter esse papo que foi muito bom. Obrigada. Obrigado também. Obrigado também.